Casa dos Estofados preparando uma promoção daquelas pra você, mas só vale pra essa loja de Eusebio Matoso, não é isso, Série? É isso mesmo, você imagina esse sofá na sua casa, imaginou? Ele é seu com 50% de desconto, essa peça, ainda em 6 vezes, de 4.300 por 2.150. Esse de 3 e mais 2 poltronas, viu gente? Quem sentar aqui vai achar uma delícia. Ele é maravilhoso. Não tem só esse não, vamos dar uma voltinha por aqui, olha só, mais um exemplo de preço, peças de mostruário aqui na Casa dos Estofados. Esse aqui, cheio de almofada, Série, o preço antigo. Um sofá maravilhoso, de 3.100, também com 50%, 1.550 e ainda em 6 vezes pra você pagar. Tem mais essa, pode pagar em 6 vezes sem juros, com esse descontão. Agora, tapete, as poltronas, as peças decorativas também entram. Tudo com até 50%, né? Esses exemplos que nós estamos dando são com 50%, mas tem peças que são com 40%, com 30%, né? Tá certo, então é só chegar aqui e escolher, dar uma olhadinha na etiqueta. Esse sofá-cama, gente, também entra na promoção com 50%. Exatamente, de 1.400 por 700 reais em 6 vezes iguais. 700 reais, olha que facilidade, 6 vezes. Tem salas de jantar, tem as poltronas, as peças decorativas, tem até estofado de couro que vai entrar na promoção. Esse também, um exemplo com 50%. O de couro, o branco, 3 em 2 lugares. De 5.720 por 2.860, também em 6 vezes iguais. Que delícia pra você decorar sua casa aproveitando uma promoção dessas, hein? Não dá pra perder de jeito nenhum. Casa dos Estofados só vale pra essa loja. Dezabe Matoso, número... 191, pertinho do Shopping Eldorado. Telefone 38155855, com estacionamento, com manobrista, com muita comodidade. E olha, tudo com até 50% pra você. Casa dos Estofados, vem correndo!